As ações de combate à dengue americana foram intensificadas pelo Programa Municipal de Controle de Dengue desde o ano passado, inclusive nos feriados e no recesso de fim de ano, visitando milhares de casas em locais estratégicos. Desde o início do ano, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, intensifica as ações de combate no município, com a detetização e aplicação de fumacê no combate ao mosquito em escolas de toda a rede municipal. A Secretaria de Saúde americana atualizou os dados no mês de abril. Em 2023, foram 38 casos e nenhum óbito. Já em 2022, foram mais de 1.600 casos e dois óbitos. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.